Já cheirou? Eu vou mandar esse vídeo lá para Paraíba. Para me expedir mais venido. O que? Você disse que é paulista? O espetinho está feio. Está feio não, está ótimo. O espetinho é delícia. O espetinho é delícia. O espetinho é delícia. O espetinho é do quê? O espetinho é do quê?